Música Tchau da mãe, Nenês Nakamura pegou um azul em Aô azulinho Olha lá Nenês Tchau da mãe Eu virei operador do Passaguá agora Olha, acabou de jogar, pegou Faz a soltura dele já dentro, vê se ele já pulou pra fora Vai pra vida, tchau, obrigado Tchau da mãe, é bom mesmo, só nos presentes, presentes do Dênis Tá gostei da isso, Nenê Você, outro dia lá, não estava acertando ela não É o cardume, o cardume está aí Eu estou pensando ele para pegar Se eu jogar biruta, eu vou pegar mais Pega aí Agora eu estou levantando Ele está dormindo maior lá, entendeu Tchau, obrigado É que rebojou, né O cantinho que está bom mesmo aí dentro Nem que você me trouxe lugar bom hoje, hein Olha Você viu, ele pegou dois, né Diretinho é fera mesmo, né Gostei Aquele dia eu trabalhei lá Eu achei muito enrosso também Outro Escapou O cardume está aí Escapou nada Escapou mesmo O cardume está aí Rapaz, tchau Mas joga um aí, pô Aí já deu o cabeleiro, né Eles estão nesse cantinho, Nenê E essa cordela aqui, eu acho que é fatal, hein Eu não tenho essa Não, Nenê Não É branco Branco e verde Verde, verde, verde Eu não sei o que ele está verde agora Caraca Se empolga em arremessar longe Não pode achar ele Eu não sei o que ele está verde agora Rapaz Triquizinho bonito Pegou mesmo Nossa Vou remar, vai batendo aí Vou remar mais para lá Para o barco Não, não precisa arremessar Vou ameçar para cá agora Ao contrário Não, pode agora Não, é aqui O grande está aqui em cima O grande? É Aí, ó O grande Está com calvície agora Aí eu vou para a superfície agora Beleza? Olha o que ele é de mim Está de mim é um bonito, hein Você não quer remédio aqui, ó Abra para lá Aí Ficou em rosca Beleza, não dá muito Eu vi no Facebook que o horário bateu das 10h até 1h Olha o que ele mais bate a frequência deles As horas que eu peguei com ele na vida Foi essas horas de 10h, 11h Olha o traíra Errou o bote Deu para ver ela Que é da mãe O traíra gostou da mãe Gostou da mãe Eu passei 200 vezes aí Deu para ver o rabo da traíra Não dá Ela errou, né Não está de óculos Ela pegou ela inteira É verdade Nem tem maior Pegou dentro? Peguei O que que é? Focuna? Oh, biruta Vou filmar você Segurei Ah, botei para mim Trabalhar minha isca Fial da mãe Agora foi o Nakamura que pegou, hein Dennis Nakamura Aê, tio Dinda Você não veio, ó Perdeu Oh, danada Ele está aí para mim mesmo, Dennis Sapatei Sapatei a bitela, ó Vamos lá Deixa eu transar a minha isca Coisa linda, hein Machinho bonito, hein Tá, eu vi isso, Dennis A biruta está fazendo estraga, hein Olha Vai soltar aí Pia da mãe Vai lá, Dennis Vamos tirar uma foto sua, Dennis? Pera aí Deixa eu pôr no modo foto aqui Galera Mais uma traíra, hein Nossa Pia da mãe Dennis Nakamura Está mandando ver na traíra Cadê a bicha? Arranca a bicha para fora Rapaz Traíra é um bonito, hein Olha Biruta Hoje é o dia da birutinha Nossa Nossa Que lapa de traíra Nossa Que lapa de traíra Já dá, mãe 10 a 0 A boca da traíra Já dá Charotou, Dennis? Travou a boca Ela fechou Deselada Fia da mãe Nossa Criança Dennis Vugo Nakamura Lapa de traíra Pessoal Pessoal Dá uma trairinha aí Para nós Fia da mãe Vai lá, Dennis Faz a soltura Foi para a vida Tchau, obrigado Faz a soltura, galera Fia da mãe Foi para a vida, hein Ô, Fia da mãe Valeu, parceiro Biruta fazendo estraga, hein Fia da mãe É bom mesmo Vamos encerrar por aqui A pescaria É o tempo Fala, Dennis Nakamura Fala, meu amigo Eric Olha lá, tá vendo Vem dar aula para mim hoje Saiu uns tucunarezinho Algumas traíra Piranha Foi boa Foi boa a brincadeira Tchau, obrigado Acompanha nós lá Se inscreve Dá ajuda para o gari pescador Tchau, obrigado